Nossa conversa com a Dona Gracinha, enquanto as pessoas estão protestando a respeito das melhorias aqui nas estradas, a senhora faz a parte também de alimentação para as pessoas que estão por aqui em Pipirituba. Com certeza, eu cheguei aqui há umas 5 horas já com lanche para o pessoal, desde o primeiro protesto que eu estou aqui com a equipe, justamente porque, desde que começaram a mexer nessa pista, a gente sabe que de onde pararam para cá, todo dia acontece acidente, para lá não muito, mas para cá, já hoje houve um acidente, ontem também houve, teve também um acidente com a professora que terminou em morte, e a gente está aí, a gente está pedindo às autoridades, não estamos fazendo nada demais, nós só queremos a nossa rodovia de volta, pronta, para que a gente possa transitar. Lutando por aquilo que é de verdade vocês. Direito, dever, obrigação nosso, nós pagamos nossos impostos para a gente ter qualidade de vida, e isso aqui, quem sabe, eu sempre ando aqui como os motoristas, os motoqueiros estão sofrendo muito também, é muita poeira, acredito até que a situação da professora tenha sido muita poeira, e ela ter se perdido na estrada, e a estrada está muito ruim. Parece boa, mas quem anda tem que ter muito cuidado. Uma gracinha, a questão da alimentação, são doações, como foi feita essa questão da alimentação para chegar até aqui no local do protesto? Gente, só tenho a agradecer toda a galera, doação sim, tudo, a gente não pegou num centavo não, tudo é as pessoas que estão doando. Aqui a galera toda, não está faltando nada, água com força, alimentação com força, porque as pessoas acreditam que realmente é necessário uma mudança nisso aqui, que façam essa pista, a gente não quer nada, a gente não quer nada, só a nossa pista aí, prontinha.